Olá, crianças! Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as características do campo, tá bom? E o que seria campo? A gente classifica como campo as roças, as fazendas, as chacras, os sítios, tá bom? E quais são as características, Tia Patrícia? O campo, ele geralmente, as casas são bem mais afastadas, geralmente costumam ter poucas casas próximas, o campo ele tem muita, muita, muita árvore, o clima do campo é bem mais gostoso, bem mais arejado, por conta das árvores, geralmente no campo tem rio, quando não tem rio tem um lago, E o campo, ele tem muita coisa legal, porque no campo existe as plantações, existe os pés de laranja, o pé de manga, de muita fruta, no campo as pessoas plantam cheiro verde, plantam alface, e é tudo muito mais tranquilo, a vida não é tão agitada como é a nossa que mora na cidade, O clima é mais gostoso, é mais fresco, mais ameno, as pessoas têm uma qualidade de vida maior, por conta da tranquilidade, porque não precisa viver nessa correria, a alimentação costuma ser mais natural, mais saudável, sabe por quê, crianças? Porque aqui, por exemplo, na minha casa, quando a Tia Patrícia quer comer um frango, eu preciso ir no mercado, pra ir no mercado, eu tenho que ter, ó, dinheiro pra poder comprar o frango, E aí eu vou lá no mercado, compro o frango e trago pra minha casa. No campo, geralmente as pessoas já criam os animais, então quando eles querem comer uma galinha, eles vão lá, pegam a galinha e aí é só matar e preparar, porque eles mesmos já têm, não precisa comprar. Aqui na minha casa, quando eu preciso de leite, eu tenho que ir no mercado, comprar o leite, e na roça, no campo, geralmente não é assim, geralmente, olha de onde vem o leite, do peitinho da vaca, então geralmente eles já têm, então vão lá, colhem o leite da vaca, Então as coisas costumam ser mais fáceis, mais acessíveis, a alimentação é mais natural, mais saudável, então as características do campo são bem diferentes da cidade e eles têm até o hobby, a diversão do campo é diferente. Como por exemplo, na cidade, quando a gente quer se divertir, geralmente a gente vai no shopping, a gente vai no cinema, a gente vai pra algum lugar assim. No campo, a diversão é pescar, tomar banho de rio, ir pras árvores colher frutos, então a diversão do campo é bem mais gostoso, bem diferente, é jogar bola no meio da terra, tomar banho de rio pra refrescar. Então as características do campo e da cidade são bem, bem diferentes. Eu já tive a oportunidade de morar no campo e é maravilhoso, quando eu tinha mais ou menos por volta dos meus 6, 7 anos, quando a minha avózinha faleceu. Eu era bem pequenininha, morava com a minha avó e aí a minha avó veio lá, né, faleceu, então ficou bem difícil a vida e a gente saiu da cidade, que era onde a gente morava e a gente foi morar no campo. E foi assim uma época muito, muito feliz da minha vida, porque assim, tinha rio perto da minha casa e tinha uma árvore que tem uma frutinha que o nome é imbu ou umbu, algumas pessoas chamam de umbu, outras de umbu, que é uma frutinha verdinha assim, crianças, deliciosa, deliciosa. E eu amava. O peixe que a gente comia, olha só, o peixe que a gente comia lá na minha casa vinha do rio que eu tomava banho. Lá na minha casa minha mãe plantava o alface, plantava o cheiro verde. As coisas eram bem mais acessíveis assim e foi uma fase muito, muito gostosa que eu guardo sempre, é uma memória muito, muito especial que eu guardo na minha infância. Algumas coisas eram mais difíceis, porque eu precisava ir para a cidade para poder estudar lá, mas em compensação tinha essa outra questão, da tranquilidade, da paz que você tem na cidade, enfim, crianças. Essas são as características, então campo é diferente de cidade. Cidade é onde a gente mora, que isso aqui, Itaguatinga, Samabaia, Brasília, são cidades. E campos, a gente classifica como campo, fazenda, roça, é isso, fazenda, roça. Então, elas têm características diferentes, crianças. As fazendas, olha, tem muita árvore, as casas geralmente são afastadas, tem muito animal, tá bom? E a vida é mais tranquila. As cidades, os centros urbanos, como por exemplo Brasília, tem muito prédio, as pessoas moram sempre muito pertinho, muito juntinho. No campo, o chão é de terra, isso mesmo, é de terra. Já na cidade, o chão é de asfalto, então é diferente, deixa o clima mais quente. Então, crianças, a atividade de hoje, vocês vão procurar, vão precisar de folha 4, tesoura, cola e revista ou jornal, algo pra vocês recortarem imagens. E aí, de um lado, vocês vão colocar imagens do campo, tá bom? Imagens de campo. E do outro lado, vocês vão colar imagens de cidade, pode ser uma imagem só de cada, se vocês preferirem, conseguirem, muito, ótimo. Senão, uma imagem já é suficiente. E aí, vocês vão colocar aqui, campo e aqui, cidades, tá bom? E deixa aqui embaixo pra tia Patrícia ver. E essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã é o último dia da semana, mas não tem vídeo. E nem no domingo, que é o primeiro dia da semana, também não tem vídeo. Só segunda-feira, agora que a tia Patrícia volta com outro tema pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Então, foi isso, crianças. Fiquem com Deus, aproveite o final de semana. Descanse, se tiver um campo, algum lugar no interior pra vocês ir, vão. Porque tá muito quente aqui em Brasília e no campo é bem mais fresco, o clima é bem mais gostoso, tá bom, crianças? Beijão, tchau, tchau.